Os negócios do campo estão salvando a economia brasileira. O PIB vem crescendo por causa de safras recordes. Empregos estão sendo gerados. Apesar disso, a seca, que já completou seis anos, castiga o agricultor do semiárido. Como o produtor rural Potiguar está se virando? Meu convidado da semana é José Vieira, presidente da Federação de Agricultura, Pecuária e Pesca. Domingo, 8 horas, na TV Tropical. Domingo, 8 horas, na TV Tropical.